Hoje vamos falar sobre as cinco florestas mais assombradas no mundo. Nossa primeira parada é a floresta de Aokigara, também conhecida como Mar de Árvores e Floresta do Suicídio, localizada na base do Monte Fuji, no Japão. Essa floresta é famosa por sua densidade e pela sensação de desorientação que causa em seus visitantes. A Aokigara é um lugar envolto em tristeza e lendas urbanas. Dizem que os espíritos das pessoas que tiraram suas próprias vidas aqui ainda vagam pela floresta. Muitos relatam ouvir sussurros e gemidos inexplicáveis e alguns afirmam ter visto figuras sombrias entre as árvores. A atmosfera é tão densa e assustadora que até mesmo os habitantes locais evitam entrar na floresta. As autoridades japonesas tentam desencorajar visitantes com placas pedindo que reconsiderem suas ações e procurem ajuda. A Aokigara é um lugar onde a tristeza e o mistério se entrelaçam, criando um dos cenários mais perturbadores do mundo. Agora vamos para a Romênia, onde encontramos a Floresta Roia Bacil, conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Esta floresta ganhou fama mundial por suas estranhas ocorrências, incluindo avistamentos de OVNIs, aparições fantasmagóricas e fenômenos inexplicáveis. Os visitantes relatam sentir uma sensação de ansiedade e ser observados por olhos invisíveis. Há áreas onde a vegetação simplesmente não cresce, formando clareias misteriosas. A mais famosa delas é um círculo quase perfeito, onde não nasce nenhuma vegetação, e que se acredita ter um ponto de atividade paranormal e intensa. Pesquisadores de fenômenos sobrenaturais afirmam que os dispositivos eletrônicos frequentemente falham na floresta. E há relatos de pessoas que desapareceram inexplicavelmente, apenas para reaparecer horas ou dias depois. Sem memória do que aconteceu, Roia Bacil é um verdadeiro enigma, onde o real e o sobrenatural parecem se encontrar. Vamos agora para a Alemanha, mais precisamente para a Floresta Negra. Este lugar é famoso por suas densas árvores e pela escuridão que reina mesmo durante o dia. A Floresta Negra é cenário de muitas lendas e contos de fadas dos irmãos Grimm, como Hansel e Gretel, mas não são apenas histórias de crianças perdidas que assombram esse lugar. Relatos de aparições de fantasmas, bruxas e criaturas míticas são comuns entre os moradores e visitantes. Um dos pontos mais sinistros é o lago Mumelsi, onde dizem que uma sereia habita suas águas e atrai o desavisados para o fundo do lago. Uns sons estranhos, os avistamentos de figuras sombrias e a sensação de estar sendo seguido são apenas alguns dos fenômenos inexplicáveis e fazem da Floresta Negra um lugar assustador e fascinante. Na Inglaterra encontramos a Floresta de Epping, um lugar com uma rica história de mistérios e assombrações, localizada a nordeste de Londres. Essa floresta já foi um esconderijo para criminosos e foras da lei, incluindo o famoso Dick Turpin, um lendário ladrão de estradas. Acredita-se que o espírito de Turpin ainda vaga por entre as árvores, montado em seu cavalo negro. Além disso, há relatos de figuras espectrais, ruídos inexplicáveis e uma sensação constante de ser observado. Muitas pessoas que visitam a Floresta de Epping relatam sentir uma presença sombria e veem sombras movendo-se entre as árvores. A floresta também é conhecida por seus antigos cemitérios e túmulos não marcados, que adicionam uma camada extra de mistério e assombração a esse lugar já enigmático. Por fim, vamos explorar a Floresta de Wittwood, também na Inglaterra, localizada em Oxfordshire. Essa floresta é famosa por suas lendas e histórias de fantasmas. Uma das mais conhecidas é a da duquesa de Suffolk, Amy Robsart, que morreu sob circunstâncias misteriosas em 1560. Dizem que seu espírito aparece na floresta, advertindo aqueles que a veem sobre mortes eminentes. Além dela, há relatos de avistamentos de crianças espectrais, sons de carruagens fantasmas e risadas sinistras. A atmosfera em Wittwood é tão carregada que muitas pessoas evitam passar por lá após o anoitecer. As árvores antigas e retorcidas, combinadas com a neblina frequente, criam um cenário perfeito para histórias de assombrações. A Floresta Wittwood é um lugar onde o passado parece se recusar a descansar, mantendo vivos os ecos de suas histórias sombrias. E obrigado a todos por estarem aqui.